de segunda a sexta, onze da manhã na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. Apoio, Hospital Auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVC HD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. TVC Educação, uma iniciativa Grupo Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 12 de setembro, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. A aeronave faz pouso forçado em Três Lagoas e polícia apura-se a ligação com o tráfico de drogas. A Polícia Federal encontra drogas em tanques de combustíveis na BR-262. O Tribunal Superior Eleitoral padroniza o horário de votação em todo o Mato Grosso do Sul e aqui no Estado, em todo o Brasil e aqui no Estado, o horário de votação vai se encerrar às 16 horas. Obras no estacionamento da Feira Central de Três Lagoas estão 60% concluídas. E atletas de Três Lagoas são destaques no vôlei de praia e o terceiro Open Nacional de Karatê reúne 900 karatecas em Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ana, você e a todos que acompanham o RCN Notícias. Já já a gente vai falar sobre uma prisão que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas. Uma mulher, ela acabou sendo presa após frutar presunto e queijo de uma conveniência aqui em Três Lagoas. Deu ruim pra ela. Já já os detalhes. Combinado, Rodrigo. Quem chega com o seu destaque agora é a Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia pra você. Bom dia a todos. A gente começa a semana aqui no RCN Notícias com informações voltadas pra quem tá em busca de oportunidade de emprego e com estabilidade, viu? Concurso para o IFMS. Tem vaga pra Três Lagoas e pra todo o nosso estado. Já já a informação completa no RCN Notícias. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Nesta semana, o ônibus da Justiça Itinerante estará no Parque São Carlos. Daqui a pouco, todos os detalhes dos serviços oferecidos. Tá aí, daqui a pouquinho, toda a nossa equipe participando, trazendo informações aqui no RCN Notícias, 6h35. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo pra esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 21 graus e a máxima de 39 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 37 graus. Em Inocência, a mínima é de 17 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 26 graus e a máxima de 36 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia também pra você que está acompanhando aqui o RCN Notícias. 18 graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas, 65% de umidade relativa do ar. Aliás, uma chuvinha que caiu pela manhã e pela madrugada, né? Mas em alguns lugares da cidade. Pois é. Dessa vez, a maldição que existe na casa da Ana foi na minha. Não caiu uma gota lá. Na minha choveu. Na minha deu uma chuvinha. Agora, por volta das duas, três da manhã, deu uma chuvinha legal, viu? Pois é. E o tempo está encoberto aqui. Abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, a gente vê um tempo bastante nublado, né, Ana? Exatamente. Olha, você vê aí onde que a nossa equipe está, né? Imagens do Edson Carlos, no Jardim Morumbi, ali próximo ao primeiro DP, está molhado a rua, né? Você vê que tem um pouquinho de água ali, inclusive, porque é a região da cidade que choveu agora pela manhã, nesta madrugada, chovinha, né? Uma garoinha, mas gostosa, o suficiente para dar uma melhorada no clima, para amenizar um pouco a poeira, pelo menos nessa região da cidade, viu, Antônio Luiz? Inclusive, a umidade relativa do ar, né? É. Então, estamos com 65% nesse momento. Mas, eu estava pedindo chuva por causa da poeira e choveu, mas não... Na sua casa não choveu dessa vez? Não, na minha choveu. Pois é, gente, a semana, então, vai começar com previsão de calor em todo o Mato Grosso do Sul, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, mas, gente, a temperatura deve cair nos próximos dias, viu? Vem mais friozinho nesta semana aqui para Mato Grosso do Sul. Campo Grande amanheceu com o céu ainda tomado pela névoa de fumaça, resultado das queimadas na Amazônia, com 21 graus de temperatura, mas, ao longo do dia, na capital pode chegar a 35 graus. Aqui em Três Lagos, os termômetros podem chegar a 36 graus. E há possibilidade de pancadas de chuva em municípios do extremo sul do estado, como Sete Quedas, em Ponta Porã. Aqui em Três Lagos já choveu em alguns pontos da cidade nesta madrugada, uma chuvinha leve, mas choveu, né? A chuva ela pode chegar, inclusive, gente, na capital só na quarta-feira, mas a temperatura deve cair a partir de quinta-feira, com mínimas de nove graus em algumas cidades aqui do estado, tá? Então, tem previsão de queda na temperatura a partir de quinta-feira. Hoje já amanheceu, assim, um climinha mais gostoso por conta dessa chuvinha, né? Mas, ao longo da semana, há a possibilidade de mais chuvas e de queda na temperatura a partir de quinta-feira. Agora são seis horas e trinta e nove minutos, seis e trinta e nove, nós vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, porque o Rodrigo Lucas chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Rodrigo Lucas, bom dia pra você e quais são as informações? Bom dia, Ana. Com certeza, setor policial carregado, começando a semana aí com muitas informações e olha, vou dizer pra você, viu? Nós tivemos aí ontem uma mulher, ela acabou sendo presa porque ela furtou uma loja conveniência aqui na Eloy Chaves. O que que aconteceu? Essa mulher, ela foi até essa loja de conveniência, ela estava com a bolsa ali a tirar colo e ali ela começou a pegar alguns produtos. Pegou os produtos que ela precisava, chegou no caixa e falou, ó, eu vou pegar esses produtos aqui. Colocou lá, tirou os produtos, pegou um cartão de crédito, ao passar o cartão de crédito na máquina, o cartão não passou. E aí o que que ela falou? Falou, olha, eu não vou levar esses produtos aqui não. Então ela deixou os produtos lá. Porém, como ela já tinha um histórico de furto ali no local, o proprietário do local passou a monitorar ela. Estava assistindo toda a ação dela pelas câmeras de segurança. Quando ele notou que ela teria furtado um presunto e um queijo, no valor aí de 31 reais. Ele abordou ela ali na conveniência e constatou que realmente ela estava com esses produtos furtados. Chamou a polícia, um rolo danado, ela foi presa e foi encaminhada aqui a delegacia de pronto atendimento comunitário de Três da Goa para serem tomadas as medidas cabíveis, né? Aquilo que a gente fala, né, Ana? Às vezes está precisando, mas esse não é o caminho, né? Roubar, furtar não é o caminho, né? Pede ajuda, alguém aí que possa te ajudar, que possa te doar, mas furtar não está aí como uma das primeiras alternativas, né? Aliás, não está como alternativa nenhuma, né? Porque você pode se dar mal, como o caso dessa mulher aí que acabou vindo para a delegacia de pronto atendimento comunitário e por causa de um presunto e um queijo foi presa e agora vai responder por furto. Bom, Ana, nós tivemos mais uma ocorrência, um homem foi preso após realizar trafo de drogas em um condomínio. A polícia militar recebeu informação de que havia um homem de vinte e nove anos praticando tráfico de drogas em um condomínio, um residencial aqui na cidade de Três Lagoas. Ele estava aí realizando a troca de produtos, ou seja, o cara vinha, né, tinha um produto furtado, dava o produto furtado para ele e ele pegava, então entregava a droga para esse indivíduo. Depois dessas informações, a polícia foi até o local, chegou lá, conseguiu encontrar esse indivíduo em frente ao endereço ali denunciado. Ele de imediato ali não correu, ficou no local, a polícia realizou uma abordagem e com ele encontrou ali no bolso dele uma substância análoga a maconha nos bolsos, né. Perguntado se ele havia ali feito esse trafo de drogas, se havia alguma substância com ele, ele respondeu que não. Porém, após realizar uma abordagem mais minuciosa, a polícia encontrou com ele então vinte e cinco porções de substância análoga a cocaína, duas munições do calibre 38 e um caderno com as anotações das vendas ali das substâncias no local, né. E quando ele visualizou a equipe, né, ele assumiu aí que a substância era dele. Não, não, não é minha mesmo, eu tô utilizando, eu tô fazendo a venda. Aí os policiais inteligentes perguntaram pra ele, olha, e a sua residência? Tem droga na sua residência? Aí ele falou assim, falou, olha, tem um pouquinho sim. A polícia foi até a residência dele e lá encontrou dois tabletes de maconha totalizando 149 gramas, uma porção de crack também e durante o acompanhamento, pra pegar o restante das substâncias ali, o autor disse que não tinha nada a ver, mas a polícia visualizou ali o televisor com várias outras outros produtos que possivelmente seriam esses produtos que eles estariam trocando ali no local do tráfico de drogas. A polícia trouxe esse indivíduo até a delegacia de pronto atendimento comunitário, até a DEPAC e agora ele pode sim responder por tráfico de drogas, né. Se deu mal, tava ali realizando o tráfico de drogas, por isso que a gente fala sempre aqui, né, Ana, a importância de você que tá acompanhando a gente fazer a sua denúncia, né, ajudar e auxiliar no trabalho da polícia. Você vê, através de uma denúncia anônima, a polícia conseguiu chegar nesse local, fechar essa boca de fumo, prender o autor e recuperar esses objetos que foi trocado. Provavelmente esses objetos que estavam na casa desse suspeito aí, é objeto de furto, né, porque as pessoas, de acordo com a informação, chegavam no local e trocavam esses produtos aí por drogas. A polícia foi lá e realizou um ótimo trabalho. Mais uma boca de fumo fechada aqui na cidade de Três Lagos. Parabéns o trabalho da polícia aqui da cidade de Três Lagos, a população de bem agradece. Ana, volto com você ao estúdio. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação e muitas ocorrências de violência doméstica também registradas em Três Lagos neste final de semana. Não pode faltar briga de marido e mulher, né? Seis e quarenta e quatro e por falar em brigas, gente, violência doméstica, olha só o que aconteceu em Paranaíba, cidade que fica aqui na região leste do estado. O Raímes Damião Ferreira da Silva de trinta e sete anos morreu esfaqueado pelo ex-marido da sua atual esposa, identificado apenas como claudecite, quarenta e dois anos. O caso aconteceu na madrugada deste domingo na rua Mato Grosso, no Jardim Brasília, em Paranaíba. Conforme o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que o autor foi até a casa da ex-mulher, onde ela vive com os filhos e passou a discutir com o atual marido dela. Durante a briga, o homem sacou a faca e golpeou a vítima. Na sequência, ele fugiu do local. A polícia militar e o corpo de bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. O Raímes morreu no local por causa da situação, gente. A mulher da vítima sofreu mal súbito e foi socorrida para a Santa Casa de Paranaíba. O corpo de Raímes foi levado para o Instituto Médico Legal para exame necroscópico. Os policiais fizeram ainda rondas na região, mas não conseguiram localizar o suspeito. Olha só, né? No que acabou, o homem não aceitou o fim do relacionamento, foi na casa da mulher que já vivia com outro, já tinha outro relacionamento e acabou matando o atual marido da sua ex-companheira. Lamentável, né? Seis horas e quarenta e cinco minutos, seis e quarenta e cinco, ainda sobre o setor policial, gente. Um homem foi preso após ser flagrado com tabletes de cocaína que estavam escondidos no tanque do combustível de um veículo. A reportagem é do Flávio Veras. A Polícia Federal apreendeu um homem por tráfico de drogas e também apreendeu na última sexta-feira cerca de trinta e dois quilos de cocaína que estavam escondidos no tanque de combustíveis de um veículo que trafegava pela BR-262 em Três Lagos. De acordo com a PF, uma equipe da corporação abordou um veículo ocupado por um casal. Os ocupantes alegaram que estavam viajando de Ponta Porã para a cidade de São Paulo para visitar parentes. De acordo com a Polícia Federal, o suspeito passou algumas informações desencontradas. Isso levantou suspeitas e os agentes resolveram fazer uma vistoria minuciosa no seu veículo. Devido ao flagrante, o motorista foi preso pelo crime de tráfico interestadual de drogas. Ele ficará à disposição da justiça e em caso de condenação poderá ter que cumprir uma pena de mais de quinze anos de reclusão. Seis e quarenta e sete e olha só, gente, uma aeronave fez um pouso forçado em uma área rural de plantação de eucalipto aqui em Três Lagos neste sábado. O avião sofreu sérios danos e o piloto foi socorrido e levado para a UPA, a unidade de pronto atendimento aqui de Três Lagos. De acordo com a Polícia Civil, por volta das dez horas, a aeronave Tecman modelo P92, que conforme apurado efetuava um voo com destino a cidade de Curitiba, no Paraná, teve problemas em decorrência da falta de combustível. O piloto então precisou efetuar um pouso de emergência em uma estrada rural. No momento do pouso, o piloto perdeu o controle da aeronave, que sofreu sérios danos nas asas, na hélice e trem de pouso. Ele sofreu escoriações e hematomas, foi socorrido e liberado. A Polícia Civil, gente, no entanto, foi acionada e enquanto uma equipe da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário realizava o acompanhamento do piloto e oitiva também de testemunhas, policiais da sessão de investigação geral da SIG foram até o local na queda para apuração das circunstâncias e também vistoria e apreensão da aeronave. Nada de ilícito foi encontrado pelos agentes. O inquérito será presidido agora pela sessão de operações aéreas do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado Draco de Campo Grande. Uma equipe do Draco, inclusive, esteve em Três Lagoas para vistoria e perícia da aeronave e apuração detalhada dos fatos. A aeronave, ela foi apreendida pela SIG até a conclusão das investigações e daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações a respeito desta aeronave, viu gente? Porque a polícia agora apura para ver se tem alguma ligação com o tráfico de drogas e daqui a pouquinho o delegado vai dar mais detalhes sobre este caso. Seis e quarenta e nove agora, seis horas e quarenta e nove minutos e o ônibus da Justiça Itinerante está nesta semana, gente, no Parque São Carlos. Atenção, os moradores da região do Parque São Carlos, o ônibus da Justiça Itinerante começa a atender nesta semana no bairro e o atendimento será realizado na próxima quinta-feira. Os detalhes, quem traz para a gente agora é o Israel Espíndola. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul está cada vez mais próximo da população com a Justiça Itinerante. No ônibus da Justiça tem a competência de conciliar, processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda quarenta salários mínimos, bem como as causas relativas a direito da família. A ideia é atrair a população três lagoense pela rapidez no atendimento, além de não gerar nenhum custo. Na próxima quinta-feira, o ônibus da Justiça estará na rua Irmãos Cameste, número seiscentos e oitenta e oito no Parque São Carlos, como explica a conciliadora Ana Virgínia. Semana que vem o ônibus estará no Parque São Carlos. Os serviços que são prestados são diversos, como divórcios, guarda, reconhecimento de união estável e conversão em casamento, temos também ações de cobrança. É importante mencionar que todos esses serviços são de forma consensual, então as pessoas têm que estar de acordo para ter o serviço prestado pelo ônibus. O ônibus da Justiça itinerante tem percorrido todas as regiões de Três Lagoas oferecendo serviços gratuitamente, mas tem dois deles que chamam a atenção, o divórcio e a conversão da união estável para o casamento. Segundo a conciliadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, a conversão de separação em divórcio e conversão de união estável em casamento são os serviços mais solicitados no ônibus da Justiça itinerante. No início, foi um serviço novo para a comunidade, para a população, mas está sendo muito bem visto, cada vez mais a população tem se interessado pelo serviço do ônibus itinerante e a gente está fazendo uma média, assim que terminar esse semestre a gente vai ter uma média de quantos atendimentos foram, mas que está sendo muito bem aceito, muito procurado, está sendo um serviço muito realizado. Vale ressaltar que os serviços oferecidos pela Justiça são gratuitos, lembrando que o ônibus itinerante pode processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda 40 salários mínimos. O atendimento acontece todas as quintas-feiras, das 7 às 11 horas da manhã. E nós estamos abertos, nós estamos lá todas as quintas-feiras, das 7 às 11, aqui em Três Lagoas, e também no Distrito de Arapuá e em Selvíria, das 8 e meia até as 11 e meia. E o público tem tido, assim, um feedback positivo. É, tá aí então, gente, nesta quinta-feira o ônibus da Justiça itinerante vai estar no Parque São Carlos, né, para quem estava perguntando qual seria o próximo cronograma, o próximo ponto de atendimento, então será no Parque São Carlos, nesta quinta-feira agora. 6 e 52, 6 horas e 52 minutos. E olha só, gente, que bacana, o Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas realizou mais um parto, viu? É, ajudou mais uma criança a vir ao mundo. E a gente aqui sempre relata esses casos, assim, tanto o pessoal do Corpo de Bombeiros quanto do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, eles acabam realizando partos, né, e dessa vez foi os militares do Corpo de Bombeiros. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar realizou na manhã deste domingo um parto dentro da viatura. A solicitante Poliana Nayara dos Santos, de 22 anos, ela ligou para o Corpo de Bombeiros solicitando apoio para ir ao hospital. Ela reside na rua Marcia Mendes e chegando no cruzamento da rua Egiditomé, entrou em trabalho de parto. Os militares tiveram que parar a viatura e concluiu o parto no local, trazendo ao mundo a pequena Vitória. Olha que bacana, parabéns aos militares do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas, né, por mais esse trabalho, eles que realizam tantos outros serviços, tantos outros atendimentos, agora ajudando vir ao mundo a pequena Vitória. Que bacana, olha, Vitória, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, com a mãe dela, né, olha só, veio ao mundo com saúde, saudável, e depois então foi encaminhada para o hospital. Que bacana, parabéns aos militares do Corpo de Bombeiros por mais esta iniciativa, por mais esta ação. E eu quero agradecer inclusive a audiência do Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, né, Tenente? Obrigado pela audiência, obrigado pelas informações, sempre colaborando com a imprensa, viu? E a todos que estão na sintonia também do RCN Notícias, já interagindo com a gente, mandando seu bom dia, muito obrigada a Lúcia Rodrigues, a Luzia Rosa, o Michel Souza, o Luiz Benítez Alcântara, o Diego Iraiola também na audiência, Iraiola, né? O Cícero Flamenguista também, desejando uma segunda-feira abençoada para todos, né, Cícero? Obrigada pela sintonia, o Francisco Bandeira também na audiência, quem mais está aqui comigo, mandou recadinho, a Rose Moreira, o José André da Silva, a Cris Oliveira Simões, ela dia bom dia na Cristina, hoje de madrugada uma chuvinha rápida aqui no Vila Nova. Pois é, né, Cris? Na minha casa também choveu, só não na do Antônio Luiz. Lá a chuva está de mal com ele e os moradores lá no bairro dele, viu? A Maristela está de... Tá, tá, o pessoal não está merecendo não, tá? Quero agradecer aqui também o Olinto Ferreira pela audiência, o Marcos Uchoa, a Maria Terezinha Lima também na audiência, a Dalva Pereira, obrigada, viu, Dalva, pela audiência, pela sintonia, uma segunda-feira abençoada para você também. O Mauro Divino mandou recadinho para a gente aqui também, já na sintonia. Quem mais? O Ribamar Leite, obrigada, viu, Ribamar, lá no Jardim Alvorada, ligada aqui no RCN Notícias, ele dizendo que é o melhor jornal de Três Lagos. Ô, Ribamar, obrigada, viu, pela audiência, pelo carinho. O Sandro César também na audiência, Flores Valdo Quirino, Hélio Benítez, bom dia, Hélio, obrigada pela sintonia. O Cícero Rocha também, a Cícera Rocha, né? A Maria Cícera da Silva, Desmeire Bertudo também na audiência. Muito obrigada a todos vocês e fique à vontade, gente, para participar, para interagir com a gente, para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando e para participar também da promoção Piques Verde Amarelo, que vai sortear na próxima sexta-feira mais R$ 500. e lembrando que no final do RCN Notícias de hoje nós vamos fazer o sorteio de mais uma pessoa que vai para a final, né, Antônio Luiz? Isso mesmo, Ana, não dá para perder, não. Uma promoção igual a essa aqui não tem em qualquer outro grupo de comunicação, só o grupo RCN que faz para você, dando R$ 1.200 toda sexta-feira. R$ 500 você concorre comprando nas empresas que fazem parte da promoção Piques Verde Amarelo, R$ 200 é para o vendedor e tem também R$ 500 que você não precisa fazer nada, só participar aqui da programação do grupo RCN. No caso aqui do nosso TVC, você participa no nosso RCN, você participa através do 999840163 e mandam a sua interação pelo nosso WhatsApp, vai receber um link de volta, você preenche o cadastro e não se esqueça de colocar a senha. A senha aqui do RCN Notícias é Rio Piscinas. Pronto, você já está participando, já está apto, finalzinho do programa tem o sorteio, esse pré-sorteado vai para sexta-feira e de repente vai engordar o orçamento do mês com quinhentão. Bom, né? Ó, as empresas que fazem parte dessa promoção são as seguintes, Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Auto Peças Mercenova, Refrigaz, Refrigeração, Campos Imobiliária, Nova Opção Materiais de Construção, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas Solar, Pet Pesca e Estoque Materiais de Construção. É o Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do Grupo RCN, né Ana? Com certeza, gente. Bora participar, bora concorrer a 500 reais. Hoje, no finalzinho do RCN Notícias, mais um sorteio. Quem sabe você poderá ir para a final e faturar aí 500 reais. Então, dá tempo para participar. É facinho, é só você mandar um oi, um bom dia para o WhatsApp da Cultura e da TVC. Você vai preencher o formulário que você vai receber. Facinho, colocar o teu nome, a data de nascimento, a senha aqui do RCN Notícias é Rio Piscinas e você vai estar concorrendo a 500 reais. Eu quero agradecer aqui a audiência da Thaís também na sintonia, né Thaís? Ela diz, olha Ana, aqui a Thaís, manda um beijo para a minha sogra, a Cleusa Garcia aqui de Três Lagoas. Obrigada, viu Thaís, pela audiência. A Margarete Lopes também já mandou recadinho para a gente, né? Ela diz, bom dia. Manda um abraço para a Bete Lopes na Vila Piloto. Ela diz que na Vila Piloto também chuviscou, viu Antônio Luiz? A Vila Piloto também teve chuvinha. Obrigada, viu Margarete Lopes, pela audiência. Quem mais mandou recadinho para a gente? A Josi também, a Josiane do Nova Três Lagoas. Ela está dizendo que lá no Nova Três Lagoas choveu também. Obrigada, viu Josi? O Toninho do Parque São Carlos também, ele está dizendo, olha, fala para o meu xará que também choveu lá no Parque São Carlos. Só no seu bairro que não... Ô Antônio Luiz, eu acho que você estava dormindo, viu? Eu não sei não, eu acho que você estava dormindo e não viu a chuvinha, viu? Eu acho que choveu na cidade toda. Ali no Maristela, estamos esperando o asfalto que vai pegar aquela da rua Custódio Andrés e daí está uma poeira daquela, né? Ah, você imagina. Então a gente está pedindo uma aguinha cair lá e... Vocês passam ali pela Custódio Andrés, né? É difícil mesmo, estamos esperando essa chuva aí que não caiu. Então não choveu na sua casa, você não estava dormindo não. E eu sempre aviso que tem chuva. Porque eu vi a chuva, viu, de madrugada. A Regina também na audiência, obrigada, viu, Regina? Que Deus nos abençoe, obrigada pela audiência. O Edson Rodrigues, Edilson Rodrigues também, obrigada, viu, Edilson, pela audiência. Mandou recadinho aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC. Ah, o Toninho está falando que lá não choveu no Parque São Carlos. Ah, não choveu, ele está dizendo que lá também não choveu no Parque São Carlos. Ah, explicado, Toninho. Então não foi só no bairro do Antônio Luiz que não choveu, nossa, para essa outra região da cidade. Obrigado, Vitori. Não choveu, viu? Já está rechando quanto a Luiz é mentirosa. É aí, ó. Está vendo? Ai, gente. O José Souza do bairro Vila Alegre também na audiência. Ele diz bom dia, Ana, e a todos. Nosso time não tem jeito, né? Quero ganhar dinheiro, me ponha no sorteio. É só você preencher, viu, José Souza, o formulário, viu? Aí o link que você vai receber, coloca o teu nome, a data de nascimento, a senha aqui do RCN Notícias é Rio Piscinas e você vai estar concorrendo a R$ 500, tá bom? É facinho para participar, manda um oi, um bom dia aqui para o WhatsApp da Cultura, o 999-840-163, 999-840-163 e você já vai estar concorrendo a R$ 500. A Martinha do bairro Jupiá também já mandou recadinho para a gente aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC. Obrigada, viu, Martinha, pela audiência. Quero mandar um abraço também para o seu divino, né, seu divino? Obrigada pela audiência. Ele sempre passa aqui toda segunda-feira para desejar uma ótima semana, que seja uma semana produtiva para todos. Obrigada, viu, seu divino, pela participação e pela audiência sempre. O Eriton Souza também na audiência mandou recadinho para a gente. Fique à vontade, gente, para participar, 999-840-163 ou você pode participar com a gente também, interagir, comentar os assuntos que estamos abordando através do Facebook do JP News ou do Facebook da Cultura e TVC. Sete horas e dois minutos. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos. Além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algas, Postos BR, Nikkei e Baratí. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. 7 horas e 4 minutos agora, 7 e 4. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas? Porque hoje é segunda-feira, é dia da gente trazer as vagas de emprego aqui da Casa do Trabalhador. Atenção você que está à procura de emprego, né? Você que quer saber das oportunidades. O Rodrigo Lucas chega agora com as informações, com as vagas disponíveis na Casa do Trabalhador para esta segunda-feira. Como que a gente começa a semana aí, Rodrigo? Bom dia! Pois é, Ana. Começamos a semana bem, viu? Começamos aí com 69 oportunidades de emprego aqui na Casa do Trabalhador. Entre elas, eu destaco atendente de padaria, uma oportunidade. Auxiliar de linha de produção, três oportunidades. Borracheiro, duas. Eletricista de instalações de veículos automotores, duas. Empacotador à mão, cinco oportunidades. Tem também mecânico, são dez oportunidades. Operador de empilhadeira, dez oportunidades. Operador de máquinas fixas, em geral, doze oportunidades. Repositor em supermercado, são quatro oportunidades. Soldador, uma oportunidade. Tapeceiro de veículos, também uma oportunidade. Técnico em segurança do trabalho, também uma oportunidade. Essas são algumas das oportunidades que você encontra nesta manhã de segunda-feira, nesse comecinho de semana, na Casa do Trabalhador. Lembrando que você pode baixar o aplicativo, onde você pode agendar a sua consulta. É o MS Contrata Mais para Trabalhadores, tá bom? MS Contrata Mais para Trabalhadores. Você baixa pelo seu iOS e pelo seu Android, e aí você já pode, então, fazer aí o seu agendamento para você ser atendido lá na Casa do Trabalhador. Ou você pode acessar o site mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar Lá você, empregador, você pode cadastrar aí a sua oportunidade de emprego e você que está procurando emprego, você pode cadastrar o seu currículo e pode também verificar todas as oportunidades disponíveis para esta segunda-feira, para este comecinho de semana, na Casa do Trabalhador. Lembrando, mais uma vez, a gente reforça que a Casa do Trabalhador, ela não contrata, tá? Ela é apenas o intermédio entre o empregado e o empregador, tá bom? Então, você que está procurando um trabalho, procure a Casa do Trabalhador. São 69 oportunidades nesta manhã de segunda-feira. Lembrando que é importante que você também se qualifique, né? É importante que você continue a estudar, continue a fazer cursos técnicos para que você dê o passo principal, para que você dê um passo a mais na hora da sua contratação e para que você possa ser contratado realmente, tá bom? Então, 69 oportunidades nesta manhã na Casa do Trabalhador que está aberta para receber você. Ana, volto com você ao estúdio. Obrigada, Rodrigo. Agora são 7 horas e 7 minutos, 7 e 7. E por falar em oportunidade, gente, agora nós falamos de emprego, né? O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e FMS está com vagas para concurso público, viu? São mais de 40 vagas com oportunidades para quem tem formação, tanto de nível médio quanto de nível superior. Três-lagoenses com ensino médio ou superior podem concorrer a uma das 42 vagas disponíveis no concurso público do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. São oportunidades para cursos de técnico administrativo em educação. O salário mais alto é de 4.100 reais. Segundo o edital, para o nível médio são seis vagas para assistente de alunos, com remuneração de 1.945 reais. Candidatos com ensino médio profissionalizante ou que possuam curso técnico podem participar. São ofertadas 31 vagas com salário de pouco mais de 2.240 reais. E a faixa salarial mais alta é de 4.180 reais, que é para candidatos com formação superior. São cinco vagas disponíveis. São 42 vagas ao todo previstas no edital. E por se tratar de uma instituição presente em 10 municípios de Mato Grosso do Sul, o certame estabelece que o candidato escolha somente o cargo que deseja concorrer. Se aprovado, ele pode ser convocado para assumir em alguma das 10 unidades. As oportunidades são para os campi localizados em Três Lagoas, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Aquidauana, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até 29 de setembro, exclusivamente pelo site do Instituto AOCP. A taxa de inscrição varia de 70 a 100 reais, dependendo do nível de formação do candidato. A prova objetiva será aplicada no dia 6 de novembro. Tá aí, gente. Para quem tem interesse, é só entrar em contato com o Instituto Federal aqui de Três Lagoas. 7 horas e 9 minutos, 7 e 9, a gente vai falando agora sobre os casos de dengue, viu, gente? Porque os casos de dengue confirmados aqui em Mato Grosso do Sul, de janeiro a setembro deste ano, mas que dobraram se comparado a todo o ano de 2021. Conforme o Boletim Epidemiológico, divulgado na sexta-feira, neste ano foram contabilizados 15 mil casos da doença, enquanto o Boletim de 2022 trouxe aí 7.300 casos. Campo Grande, gente, tem o maior número de casos da doença, com 6.869 registros. Em segundo lugar, está Chapadão do Sul, com 959 casos. Depois, Amambai, com 931, Dourados, com 886, Três Lagoas, com 735 casos confirmados ao longo deste ano, e Ribas do Rio Pardo, com 447 casos. Os casos suspeitos, provavelmente, deste ano, chegam a 21.700 casos, ultrapassando os 10 mil registrados no ano passado. Foram 19 óbitos por dengue, de janeiro a setembro deste ano, em todo o Mato Grosso do Sul, contra 14 casos registrados aí no ano passado. Então, gente, a recomendação da Secretaria de Saúde é necessário manter aí recipientes fechados e limpos, não deixar a água parada, tampar ralos e colocar areia em objetos que possam acumular água. E segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os sintomas da doença podem ser dor abdominal intensa, vômitos, acúmulo de líquidos, sangramento de mucosa, irritabilidade, entre outros sintomas. Então, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Estadual estão fazendo um alerta diante da quantidade de casos de dengue registrados neste ano aqui em Mato Grosso do Sul. 19 mortes já registradas aqui no estado, gente. Então, são muitos casos de dengue. Agora mesmo, com essa chuvinha que já deu nesta madrugada em algumas regiões da cidade, nesta região aqui do Vila Nova, Paranapungá, Jardim Morumbi, Santo André, é importante que você já vá dar uma verificada aí se não tem água acumulada no seu quintal, né? Se não tem um recipiente aí. Um pouquinho de água, gente, é o suficiente para o mosquito ali desovar e proliferar. E está tendo tantos pernilongos em Três Lagoas, tanta gente reclamando de pernilongos. Então, dá uma verificada aí no seu quintal, no seu terreno, para ver se não tem água acumulada, viu, gente? Porque, infelizmente, a dengue está aí. Muitos casos registrados neste ano e a Secretaria Estadual de Saúde está em alerta. Aliás, o Ministério da Saúde está em alerta porque já prevê um novo surto de dengue para este ano em todo o Brasil. E Três Lagoas não precisa nem falar que é considerada uma cidade endêmica. Muitos casos, há muitos anos, Três Lagoas já vem registrando muitos casos de dengue. Então, é importante que cada um faça a sua parte e não fique esperando só o poder público. Está aí, inclusive, a campanha, né? Mais um mutirão de limpeza foi iniciado na semana passada ali no bairro Vila Ário e toda aquela região. Para esta semana, o mutirão vai estar atendendo a região do bairro Guanabara, Novo Guanabara, região do bairro Vila Maria. Então, se você tem objetos que não servem mais, que pode servir de criador para o mosquito da dengue, você pode depositar nas caçambas que foram disponibilizadas nas ruas aí dos bairros que estão recebendo esse mutirão. Conforme o prefeito já disse, nesse momento, gente, não é para depositar galhadas, tagalhos de árvore, isso não. É só objetos, materiais que não servem, móveis velhos, vocês podem depositar nessas caçambas que foram disponibilizadas em alguns pontos desses bairros. Então, nesta semana, o bairro, a região que recebe esse mutirão de limpeza da prefeitura de Três Lagoas, é a região ali do Guanabara, da região do bairro Vila Maria. Agora são 7 horas e 14 minutos. 7 horas e 14 minutos, gente, atenção, porque o Giancarlo Basso Batista Ribeiro, ele perdeu ontem a carteira com os documentos, tá? A pessoa está fazendo bastante falta. Então, se alguém encontrou, se alguém localizou essa carteira que foi perdida ontem ali nas proximidades da reciclagem Alvorada, no Jardim Alvorada, entre em contato nesse telefone 984-46-8165, 984-46-8165. Se alguém soube, se alguém encontrou essa carteira que está com os documentos de Giancarlo Basso Batista Ribeiro, por gentileza, entre em contato no 984-46-8165. Pode entrar em contato aqui com a gente também, que a gente repassa o telefone novamente, tá bom? Então, agora são 7 horas e 14 minutos, 7 e 14. Antônio Luiz, inclusive o pessoal lá do Maristela, a gente falou agora em pouco sobre essa questão de chuva, choveu no meu bairro, não choveu no seu bairro nesta madrugada. O Oscar Rocha está dizendo, olha, é verdade, aqui no Maristela, no Vila Verde, Flamboyant, tá uma poeira terrível, algumas máquinas ainda mexendo nas ruas, só por Deus, tá complicado então, né? Tá difícil, tá difícil. Manter a casa sem poeira tá difícil. Então, é importante que a prefeitura disponibilize um caminhão pipa, inclusive, né? Já que está em obras, ele passar nessas ruas que não tem asfalto, né? Dá uma melhorada, porque é complicado. Sempre, constantemente, eles passam ali na rua, na Avenida Custódio Andrés, né? Que vai receber pavimentação, porque tem um movimento muito intenso e faz muita poeira, atrapalha bastante, né? Precisa, precisa esse mimo aí pro pessoal, pros moradores daquele bairro. Até a bicicleta tá fazendo poeira lá, gente, tá difícil. Tá difícil a situação, atenção, Secretaria de Obras, né? Providenciar um caminhão pipa pra essa região da cidade, Maristela, Flamboyant, ali, inclusive, está em obras, né? Então, é importante. Ah, eu quero agradecer aqui a Josefa Matos também, ela diz, bom dia, né? Cristina, aqui no Jardim das Acácias choveu, viu? Olha, essa região da cidade aqui, Vila Nova, Jardim das Acácias, esse outro lado aqui da cidade choveu, pro outro lado lá não. Esse foi o lado abençoado. É. É porque nós estamos merecendo desse lado, viu? Vocês não estão merecendo, viu? Obrigada, viu, Josefa, pela audiência, viu? Quero agradecer a Rosana Magalhães também, a Edilene Veríssimo mandou recadinho pra gente, a Cleo Mariano também, obrigada, viu, Cleo, pela audiência, pela sintonia, o Emerson Silva, né, o taxista Macalhães, obrigada pela audiência, a Silvana Machado também na sintonia, o Rogério Durante também na sintonia, a Diná Souza, muito obrigada, a Viviane Oliveira, ela diz, bom dia, né? Cristina, aqui na Vila Maria 2, não choveu não, olha só, é aquela região da cidade lá pro lado de São Carlos, Santos Dumont, não choveu, já pra essa região aqui do Vila Nova, choveu. A Cida Moreira Queiroz também na audiência, obrigada, viu, Silva? Nilson Muniz também na audiência, muito obrigada pela sintonia, a Marciele Fernandes também na audiência, ela tá dizendo, ó, está faltando veneno que o pessoal passava de endemias, já disseram que não tem veneno para borrifar, e o pernilongo tá carregando, tá difícil, né, Marciele? Olha, o que a gente tem recebido de reclamações de pernilongo, não está escrito, hein, tem muito pernilongo na cidade, gente, como que tá complicado, viu? E eles atrapalham, viu? Como que incomoda, viu? Incomoda o sono, incomoda a picada, e incomoda também com a dengue, né? É muito, muito perigoso isso. E tem que verificar se é o mosquitinho realmente da dengue, ele tem a perninha rajadinha, aquela branquinha, assim, e tem muitos pernilongos da dengue aí. O tamanho que o bicho tá ficando, dá pra identificar rapidinho, velho. Então, a gente vai até entrar em contato aí com o pessoal do setor de endemias pra saber, né? A gente já havia conversado aqui com o Alcides, ele falou que alguns pernilongos não são da dengue, mas é por conta do calor, orientou, inclusive, pras pessoas colocarem ali uma tampa no ralo, né? Pra evitar, mas tá complicado, viu? Muito pernilongo mesmo. O Emerson Silva tá dizendo, olha, bom dia, sobre esse buraco onde corre essa água aqui na Vila Zucão também, lá no bairro Vila Zucão, os moradores reclamando também do surgimento de pernilongos, ali tem aquela galeria céu aberto ali, complicado, quando não é o mau cheiro, são os pernilongos, né, Emerson? Obrigada, viu? A Cleo Mariana está dizendo que no Alvorada também não choveu, não. No Jardim Alvorada. Olha só, achei que tivesse chovido em toda a cidade nessa madrugada. Não foi, não. Choveu na casa dela? Ela acha que tem que chover pra todo lugar. É incrível. Quando não chove na minha, eu falo não chove. Não, não, é mentira sua. Tá bom. Tá bom, Antônio Luiz. Dessa vez, tá valendo, viu? Obrigada, viu, Cleo, pela participação. A Daniette Oliveira também na audiência. Obrigada, gente. Fique à vontade pra interagir com a gente, pra comentar os assuntos que estamos abordando, pra mandar o seu bom dia. Entre aí no Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, ou pode participar também pelo WhatsApp da Cultura, que é o 999840163. Lembrando que você também pode participar da promoção Pix Verde Amarelo, mandando um oi, um bom dia, pro WhatsApp da Cultura e TVC, 999840163. E quem sabe você poderá ganhar aí a 500 reais. No final do RCN Notícias de hoje, vamos sortear aqui uma pessoa pra ir pro sorteio final, que será na sexta-feira. sete e dezenove. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva a qualidade a sério. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a R$ 1.200. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, nova opção, materiais de construção. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias 7 horas e 22 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e agora eu vou falar para você sobre a Vidrobox, que está aqui em Três Lagos há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções, levando para você qualidade, beleza, estilo. Sua construção vai ficar diferenciada mesmo. O atendimento é personalizado, tem produtos inteligentes exclusivos para o seu melhor conforto e também para a sua segurança. Vidrobox, 23 anos aqui em Três Lagoas, realizando seus sonhos na João Carrato 1040. O telefone é o 3521-4042. Vidrobox é para quem leva a qualidade a sério. Ana? 7h23 agora, 7h23. Gente, esse ano vamos ter eleições, né? Agora em outubro está chegando, né, gente? Logo, logo chega aí dia 2 de outubro, viu? Hora da gente escolher os nossos representantes, eleição para escolhermos presidente da República, governador, vice, senador, deputado federal e deputado estadual. E o horário de votação, gente, nas eleições deste ano, será padronizado pela primeira vez pela Justiça Eleitoral. Em razão das diferenças entre os fusos horários nas cinco regiões do país, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, informou que as sessões eleitorais abrirão às 8h e fecharão às 17h, horário de Brasília, viu? Onde fica a sede do TSE. Dessa forma, a votação em Mato Grosso do Sul começará às 7h e seguirá até às 16h, conforme o horário local. Os demais estados, ao norte e ao sudeste, terão que se adaptar à nova regra. São os casos do Amazonas, do Acre e de Fernando de Noronha. Quem estiver nas filas das sessões eleitorais no horário de fechamento, receberá a senha para votar. Então, gente, inclusive no site do TSE, tem mais informações sobre os horários de votação no primeiro turno, que está marcado para o dia 2 de outubro. Então, pela primeira vez na história das eleições, este ano a votação será unificada, será o horário único. As eleições, a votação vai encerrar às 17h, horário de Brasília, ou seja, aqui em Mato Grosso do Sul vai encerrar às 17h. A gente geralmente encerrava às 17h o horário de Brasília, mas aqui continuava, até às 17h o nosso horário. Agora, dessa vez, não. Então, a votação vai terminar uma hora antes, se comparada às demais eleições. 7h25, vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, já está aí. Vamos lá, então. O Rodrigo Lucas já tem informações para a gente. Oi, Rodrigo Lucas. É com você. Bom dia. E quais são as informações agora? Bom dia, bom dia, Ana. Você e a todos que acompanham o RCN Notícias. Pois é, nós voltamos a falar sobre aquela aeronave que caiu aqui nas mediações da cidade de Três Lagoas. Quanto a isso, eu converso agora com o delegado titular aqui da SIG, doutor Ricardo Cavanha. Doutor, como é que se deu essa situação toda? Bom dia. Bom dia. Foi um pouso de emergência de uma aeronave no interior de uma propriedade rural, aqui no município de Três Lagoas, em que no momento em que efetuou o pouso, o piloto perdeu o controle da aeronave e aí acabou causando um acidente onde houve danos a essa aeronave bastante relativos. Estivemos ao local, em atendimento à ocorrência, a polícia civil se fez presente no local e aqui dentro da cidade de Três Lagoas, onde o piloto recebia atendimento médico. Tudo sob coordenação da DRACO, que é quem vai presidir o inquérito policial para a investigação desse acidente. Agora, doutor, nós vimos em outros casos aviões que caíram aqui na nossa região que estavam relacionados ao tráfico de drogas. Essa aeronave em si, tem a possibilidade, ou já há alguma investigação rolando, que ela está ligada com o tráfico de drogas ou está descartada essa hipótese? Inicialmente, não há qualquer indício de relação desta aeronave com o tráfico de drogas, com o crime organizado de qualquer espécie. Estivemos ao local, fizemos uma análise preliminar, uma vistoria nessa aeronave e nada de ilícito foi encontrado. Ela está devidamente registrada, o piloto também é o proprietário da aeronave. Então, a princípio, não há nada que liga a qualquer envolvimento com algum tipo de crime. Porém, a aeronave foi apreendida e ficará à disposição do Draco para a realização da perícia e depois, se tudo estiver correto, será devolvido ao seu proprietário. Quais serão as próximas fases agora pela Polícia Civil ou pelo SIG? O SIG já encerrou as suas atividades, foi um atendimento preliminar da ocorrência. A aeronave e o procedimento estão à disposição do Draco através da sessão de operações aéreas. Está certo, doutor. Muito obrigado ao seu tempo concedido aqui à nossa equipe. E é isso, Ana. Trazendo mais informações sobre essa aeronave. Então, a Draco agora assumindo essas investigações. Se não houver nada de errado com a aeronave, ela vai ser devolvida ao proprietário. O que chama atenção é que mais um avião que caiu aqui na nossa região, nós trouxemos a informação aí alguns meses atrás de que alguns aviões, inclusive, teriam sido abatidos aqui, que estavam relacionados ao tráfico de drogas. De acordo com informações, então, aqui do doutor Ricardo Cavanha, esse avião, por enquanto, não há nenhuma assimilação com o tráfico de drogas, mas a Draco está aí apurando toda essa informação. Ana, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Sete horas e vinte e oito minutos agora. Sete e vinte e oito. A gente vai falando agora sobre saúde, viu, gente? Agora nós vamos receber aqui uma reportagem, viu? Muito bacana. Quando a mulher descobre que está grávida, gente, nós associamos aí que somente ela irá realizar o pré-natal, né? Mas aqui em Três Lagoas, no entanto, gente, os homens são incentivados a também fazerem o pré-natal, viu? A repórter Tati Sima acompanhou como este serviço é prestado na unidade de saúde do bairro Santa Rita, aqui em Três Lagoas. A Marieta está no forninho, na barriga da mamãe Juscelene. A previsão é que ela venha ao mundo no próximo mês. A Mari é a terceira filha da Ju e do marido Luiz Carlos. Depois das gestações do Marcos e do Luiz, desta vez o papai está mais participativo. Ele está, inclusive, fazendo pré-natal junto com a esposa. A ansiedade é muita, né? E aí eu faço questão de vir por isso, né? Tem coisas que a gente não fez nos outros filhos, né? E a gente agora aprende muito mais fazendo, né? Ele é acompanhado diretamente, ele faz tanto os exames de sangue para acompanhar colesterol, triglicérides, quanto faz medida de pressão, né? Faz as aferições de pressão e está acompanhando nem só isso. E além disso, a orientação mesmo, como se portar na hora do parto, quem que vai ser o acompanhante, se ele está preparado para isso. O próprio acompanhamento do pai, né? Como é que está a saúde do pai, a orientação quanto ao parto, né? Isso a gente não, nos outros filhos, a gente não teve isso, né? Eu achei importantíssimo, então, o cara acompanhar e estar preparado, né? Na verdade, para ter um filho, né? Eu acho que 90% da população nunca fez isso, eu acho. E isso com o SUS, né? Com o nosso poço aqui do Santa Rita foi importantíssimo, né? E eu estou adorando fazer isso. Eu estou me desprendendo, né? Estou em cinco lugares ao mesmo tempo, mas tenho que estar aqui, né? E acompanhar ela nesse pré-natal aí. De fato, cinco lugares ao mesmo tempo, o Luiz é engenheiro civil. O celular, o notebook e a agenda acompanham o casal na hora da consulta. É que a obra não para. E a Marieta também não. A esposa, a Juscelene, incentiva o marido. Está sendo especial, porque é o fechado de tudo, né? Três, ó. Mas, assim, ele está mais participativo, porque acho que é um adorrecimento, né? Antes, assim, a gente bem mais novo, vai... Não dá muita importância, né? Acompanhar a mulher, a mulher também fala, deixa ele quieto no canto dele. Mas, aí, agora, ele faz todo esforço. Está trabalhando, leva computador, leva tudo, mas está sempre presente com a gente. E está muito animado, todo mundo muito ansioso com a chegada. E está sendo, assim, muito esperado. Já está tão ansiosa, não estou nem dormindo à noite. E o apoio dele nessa parte é muito importante. O apoio do marido é um apoio que tem que ser naturalizado, sabe? E aí, isso aí é conversando, para ele amadurecer. O casal faz parte do programa Pré-Natal do Pai Parceiro. Uma iniciativa do Ministério da Saúde e que em Três Lagoas ocorre em todas as unidades de saúde. O objetivo é garantir mais saúde aos papais, com a oferta de uma bateria de exames laboratoriais e consultas médicas. Então, Sr. Luiz, o senhor toma algum medicamento todo dia? Não, não. Alguma queixa que o senhor está sentindo, urinária? Não, não. O Pré-Natal dos homens é bem parecido com o da mãe, como explica a Natasha Zacarias, médica da família na Unidade de Saúde Santa Rita. A gente sempre orienta que está para estar vindo com a gestante desde a abertura. Na realidade, seria desde a pré-concepção. Se eles já estão planejando aumentar essa família, já seria bacana estar vindo, fazer um check-up geral, uma conversa. Mas, desde a abertura do Pré-Natal, a gente já vai amparando esse casal. A gente já inclui ele ali, a responsabilidade dele. Não é porque ele não está acompanhando que ele não tem a responsabilidade. Ele tem sim, tem que estar vindo, a gente já conversa. E tirar esse tabu de que só a mulher que está carregando tem que vir as consultas. Pelo contrário. Assim que, no mesmo ato que a mulher vir, o parceiro também pode estar vindo. O serviço ficou suspenso durante a pandemia e foi retomado neste ano. Um levantamento divulgado pela Secretaria de Saúde revelou que Três Lagoas é a segunda cidade de Mato Grosso do Sul que mais realiza esse tipo de atendimento. E o estado é o terceiro do Brasil no ranking do Pré-Natal entre os Homens. Apesar do excelente índice, a coordenadora da Unidade de Saúde do Santa Rita, Rana Kellen Garcia, ela destaca que muitos pais ainda resistem a aderi-lo. Nós percebemos ainda uma coisa muito discreta em relação aos pais, de estar acompanhando essa gestação, os parceiros. A gente sempre pede para vir. Alguns vêm durante a abertura do Pré-Natal. Todas as unidades de saúde, ao abrir o Pré-Natal, nós temos essa oferta para poder fazer a consulta do parceiro. As testagens rápidas, pedidos de exames de sangue. A gente cobra vacina também. Mas durante a pandemia, infelizmente, alguns setores da saúde ficou defasado, ficou com essa dificuldade. Nós estamos voltando com tudo agora em 2022, voltando à nossa rotina normal. E vem ganhando força cada vez mais. Mas ainda é muito discreto a presença desse parceiro, a participação dele durante esse Pré-Natal. Nós percebemos como realidade a pouca presença deles, infelizmente. Para mim, agora estou como se fosse aproveitando. Tanto o companheirismo do meu marido, quanto a família em si está mais envolvida, está todo mundo muito feliz. É, tá aí então, né? Que bacana, os homens também têm que fazer o Pré-Natal, né, gente? Isso é importante, esse acompanhamento. Sete horas e trinta e cinco minutos agora, sete e trinta e cinco. Gente, e as obras de estacionamento da Feira Central, aqui de Três Lagos, estão avançadas, viu? E em breve, vão proporcionar ainda mais comodidade para os frequentadores deste ponto turístico, que atrai centenas de visitantes. A obra, ela está em execução e chegou a 60% de finalização, estando a etapa de drenagem, terra planada, execução das vias e do calçamento concluídas, avançando agora para esta fase das vias, com o lançamento da brita para a base do pavimento e o assentamento dos paveres. Além da construção do estacionamento, com mais de 200 vagas, a obra vai contemplar ainda a construção e requalificação do entorno da feira, que receberá obras de drenagem, pavimentação, paisagismo e sinalização. As obras vão contemplar o quadrilátero da Avenida Rosário Congro, da Avenida Eloy Chaves, da Feira Central e da Rua João Dantas Filgueiras. Além disso, gente, a Rua José Pinto Carriço, lateral da feira, também será pavimentada. Após a finalização do projeto, além das melhorias de mobilidade, os frequentadores da feira vão contar, nesta etapa, com 245 vagas para carro e 60 vagas para bicicleta e 49 vagas para motos. A fonte de recursos para execução da obra é do Fundersul, o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul, e tem prazo de oito meses para ser concluída e está orçada em R$ 2.347.000,00. Está aí, então, as obras de construção, do calçamento no entorno da feira central, do estacionamento, seguem em ritmo avançado e nos próximos meses deve ser concluído, liberando, inclusive, o trânsito ali naquela região. Hoje está um pouquinho complicado, inclusive, para os feirantes, para quem vai à feira, mas é por uma boa causa, né, gente? Logo essa obra termina e vai melhorar bastante, acabando, inclusive, com a poeira no entorno ali da feira central. 7h37, agora, 7h37min. Gente, neste último final de semana, aconteceu aqui em Três Lagoas o terceiro Open Nacional de Karatê. A disputa soma pontos para que os atletas consigam vagas aí para o Mundial da Modalidade. O Flávio Veras acompanhou e conta pra gente um pouquinho como foi a competição. O campeonato reuniu 900 atletas de todo o Mato Grosso do Sul e também de outros oito estados do país. De acordo com um dos organizadores, o presidente da ASEQ, Clodoardo Zarnon, o evento coloca o município na rota das grandes competições de artes marciais do país, sendo inserido no calendário e tabela da Confederação Brasileira de Karatê. Muito legal, bacana, porque aqui encontramos atletas de várias regiões, estados diferentes, culturas diferentes. Isso é bom para as crianças, desenvolvimento, para eles se interagirem com outras crianças, os pais, professores, técnico, o árbitro é uma coisa muito bacana e legal. Através disso, a gente só tem a tendência a crescer cada vez mais. Uma opinião também compartilhada pelo secretário municipal de esporte e juventude de lazer, Antônio Realino, que afirmou que esse tipo de evento, além de fomentar o esporte, ajuda também na economia local. Você vê, tem delegações de vários cantos desse país que vieram participar. Isso é muito bom, é satisfatório, porque nós também estamos fomentando a economia do município, os hotéis estão todos lotados. você vê o número de participantes aqui, as delegações familiares, como fizemos nos Jogos Escolares do Mato Grosso do Sul, como agora também, semana que vem nós vamos ter o Eucalipto Rider, como o campeonato que tem de pesca esportiva. Um dos atletas com maior destaque em Três Lagoas é o Thomas Kobayashi, muito conhecido nas telas da TVCHD. O atleta conquistou um título brasileiro e é uma das promessas no esporte no Mato Grosso do Sul e também do país. Para ele, entrar no Karatê foi muito natural devido à sua origem japonesa. Apesar da pouca idade, ele garante que grandes eventos assim não deixam ele nervoso devido à preparação nos treinos. Essa pergunta de como eu me preparo, é muito treino, você tem que ser focado, dedicado ao Karatê, e sem brincadeira, é disciplina, e a importância do campeonato do Open é nacional, tem umas categorias sênior que vale bolsa atleta, é muito importante para o ranking nacional. Para mim, é bom aqui também competir, já se destacando um pouco, aí é isso daqui. E também, eu moro aqui em Três Lagoas e fica mais fácil ainda, e eu não fico muito cansado pela viagem. Outro destaque também é a atleta de Campo Grande, Letícia Mendes, que foi convocada pela Seleção Brasileira de Karatê para disputar o Mundial da Categoria, que acontecerá neste ano na Turquia. Mas a ida dela ainda não é garantida, devido a uma questão que parece simples de resolver, mas acontece com diversos atletas do esporte amador, a falta de patrocínio. É uma sensação muito boa, na verdade nem caiu minha ficha ainda, que eu estou indo. Saiu a lista quinta-feira à noite e eu mal acreditei que eu estava lá, com muito esforço, muita batalha, mas eu estou feliz e ao mesmo tempo estou muito preocupada, porque é muito difícil, questão financeira, é difícil conseguir patrocínio, atleta, eu acredito que todo mundo em geral, é difícil, então é um pouco de preocupação, né? Dois exemplos desses que tiveram essa oportunidade de disputar eventos mundiais da categoria, são hoje os senseis Alexandre Vieira e também o Ronei Vitor, eles reforçaram a importância do país hoje na categoria e também a importância de eventos como esse sendo realizados no interior do país. Isso só tem a fortalecer o karatê aqui do interior do Mato Grosso do Sul e do interior também do estado de São Paulo, que somos vizinhos aqui, né? Então eu venho com a minha equipe muito feliz, porque é um evento nacional, geralmente são feitos nas capitais, e três lagoas pra nós aqui fica como um marco, né? Do karatê aqui do Mato Grosso do Sul. Tudo que eu posso dizer sobre o karatê em termos mundial é porque é em função das pessoas que fizeram antes, que chegaram antes, que fizeram o resultado de antes e hoje o karatê a nível mundial brasileiro ele é representativo. Então nós temos seis categorias masculinas e seis femininas. Nós temos dois medalhistas no masculino que representam o karatê brasileiro à altura e grandeza de qualidade. Mas e aí, me fala, você já foi a um campeonato de karatê e sabe como que ele é dividido? Essa competição que vocês estão assistindo é a do Katar, que é a luta imaginária, que coloca todos os movimentos de ataque e também defesa que são utilizados no comitê, que seria o combate em si. Apesar da modalidade ainda não estar inserida no calendário olímpico, a expectativa é que ele tenha competições nos Jogos Olímpicos de 2028. Para o presidente da Associação Sumatogrossense de Karatê, Ramon Lopes, o cinema e a cultura pop têm um papel fundamental para difundir a modalidade e atrair novos atletas. Nós estamos estreando agora uma série do Cobra Kai, a terceira edição aí. Isso traz uma força enorme para o Karatê, porque as academias acabam recebendo mais alunos, o Karatê fica mais conhecido e com certeza esse tipo de situação, esse tipo de atrativo traz o nome do Karatê mais para cima e consegue colocar o Karatê numa Olimpíada, o que é muito bom para esse esporte. Olha aí que bacana, né gente? Quantos atletas participando dessa competição do terceiro Open de Karatê aqui em Três Lagos no final de semana foi movimentado no esporte, lembrando que na próxima semana vamos ter aí também a competição de ciclismo, de bicicleta, mountain bike, então também o próximo final de semana será bastante movimentado nesta área de esporte. 7h43 agora, 7h43, vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas chega com mais informações para a gente direto das ruas da cidade, agora em a pouco nós estávamos falando sobre a questão da dengue, infelizmente a dengue uma doença que continua preocupando, muitos casos registrados aí em Mato Grosso do Sul aqui em Três Lagos não é diferente e é por isso que a Prefeitura de Três Lagos iniciou na semana passada o mutirão de limpeza e o Rodrigo Lucas tem mais informações para a gente porque infelizmente né Rodrigo Lucas tem pessoas que não colaboram aí com a limpeza da cidade, tem muitos terrenos baldios ainda sujos também né? Pois é Ana, a gente falava na semana passada sobre a importância da participação da população nessa campanha, nesse mutirão de limpeza nós estamos aqui em um dos bairros aqui da cidade de Três Lagoas atrás do hospital regional e olha só o que nós flagramos o que nós encontramos aqui, vou pedir para o Edis filmar, olha só, descarte de lixo de forma irregular o que dificulta a ação da Prefeitura essa ação é uma ação importante mas precisa realmente da efetivação da população no combate e ó, falando sobre esse mutirão de limpeza atenção você morador dos bairros Guanabara e Vila Maria esse mutirão de limpeza vai acontecer aí na região na próxima semana do dia 13 ao dia 18 essas caçambas estarão então disponíveis para auxiliar no descarte correto de materiais e resíduos que possam vir a ser criadores propícios a proliferação aí do mosquito Aedes aegypti ele que é procriador da Dengue Chikungu e também da Zika e também da Leishmaniose que nós temos falado bastante sobre essas doenças aqui no RCN aqui na grade de programação da TVC esse mutirão de limpeza é uma iniciativa da Prefeitura de Três Lagoas por meio do setor de endemias da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria de Infraestrutura Transporte e Trânsito lembrando que essa campanha ela vai passar por todos os bairros do município sendo que a cada semana um ou mais bairros vão ser então anunciados no intuito de unir força com a população visando a erradicar aí ao máximo a proliferação desses insetos como vocês podem ver olha só esse terreno aqui nesse bairro onde nós estamos o mato está muito alto propício aí para a proliferação do mosquito e o descarte do outro lado aqui de materiais irregulares nós estamos aqui tem uma TV uma TV tubo que foi descartada aqui materiais de construção também descartado de forma irregular enfim aí a prefeitura faz o seu papel que é o papel de desempenhar essas campanhas de limpeza esses mutirões que estão acontecendo só que se a população não se conscientizar aí fica bem complicada a situação por isso que a gente pede a gente reforça para que você morador aqui de Três Lagoas para que você faça a sua parte não espere também só o poder público realizar esse trabalho não você é de suma importância para que essa campanha ela possa continuar tá ó nessa campanha que está acontecendo aqui em Três Lagoas atenção não serão aceitos nas caçambas galhadas e folhagem de podas recente móveis lixos domésticos entre outros esses materiais devem ser destinados então ao buracão do jupiá e o lixo comum depositado na coleta de lixo tá itens como objetos eletrônicos velhos ou quebrados lâmpadas animais mortos também não serão permitidos tá e as caçambas estarão disponíveis aí nas ruas do bairro Aliguanabara e Vila Maria na rua Said Abid na rua Antônio Custódio na Jamil Jorge Salomão na Antônio de Oliveira na Elias Mansur na Manoel Antônio Jeremias na Otávio Luiz Silveira Macapá ali no campo do bairro na rua Andorinhas na rua Macapá como eu disse na rua Beija Flor na rua 9 que é a Colibris na Elias Mansur das Flores e várias outras ruas também que estarão disponíveis aí para que você possa fazer o descarte dos seus materiais lembrando mais uma vez a gente pede a você de Três Lagoas você morador para que você colabora a prefeitura está fazendo essa campanha que é para conscientizar contra o descarte de lixo irregular então terreno baldio não é para você descartar o seu lixo pelo contrário de repente o morador que está do lado ou o próprio proprietário desse terreno vai lá faz a limpeza e aí acontece que a população faz esse descarte irregular então é importante que você se conscientize e que você ajude a prefeitura realizar essa campanha de suma importância aqui para Três Lagoas tá bom? estamos juntos? Ana volto com você ao estúdio e só frisando então que essa campanha vai acontecer então de 13 a 18 agora essa próxima semana nesses bairros que eu disse então você morador desses bairros fique atento volto com você ao estúdio Ana tá certo Rodrigo obrigado pela tua participação a gente viu aí né olha lixo as pessoas jogam sujeira nos terrenos baldios né gente olha lá televisão velha ali choveu a água fica acumulada ali já é o suficiente para o mosquito da dengue ali depositar ali dá um criador propício né para o mosquito transmissor da dengue então gente não faça isso vamos colaborar com a limpeza da cidade infelizmente tem muita gente que não colabora 7h49 agora 7h49 nós vamos agora com saber dos destaques do programa CBN Campo Grande que começa daqui a pouquinho depois do RCN Notícias pela TVC o Bruno chega com os destaques do programa de hoje Bruno Olá muito bom dia a todos acompanha agora os destaques do jornal CBN Campo Grande desta segunda-feira Campo Grande e outras cidades de Mato Grosso do Sul estão sob uma camada de fumaça vinda da região amazônica a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente 700 quilos de fios de alumínio utilizados em redes de energia elétrica a auditoria de votação eletrônica é tema de reunião no TRE nesta segunda-feira tudo isso e muito mais a partir das 8 horas da manhã Obrigada Bruno então depois do RCN Notícias para quem fica pela TVC vai ficar na companhia da Daniel Escher toda a equipe do CBN Campo Grande quem fica pela Cultura FM vai ficar na companhia do Antônio Luiz com Bom Dia Cultura 7h50 agora daqui a pouquinho a gente volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Vidrobox Rua João Carrato 1040 Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 telefone 3522 0454 Venha construir com a gente Brasil No ano da Copa o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção Promoção PIX verde e amarelo Verde e dinheirinho Amarelo Canarinho Compre com as empresas participantes preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais Mais uma camisa Amarelo Canarinho toda sexta-feira Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento Autopeças Mercenova Refrigás Refrigeração Campos Imobiliária Loja Essencial Elétrica 3 Três Lagoas Solar Pet Pesca Estoque Materiais de Construção Verde e dinheirinho Amarelo Canarinho Mais um golaço de promoção do Grupo RCN RCN Notícias RCN Notícias 7 horas e 52 minutos 7h52 Gente, atletas do vôlei de praia de Três Lagoas conquistaram a etapa estadual e já treinam aí para a etapa nacional Daniele Garcia Caputo de 14 anos e Maurício Dantas da Silva de 18 anos São as promessas do vôlei de praia que vem colhendo frutos Ambos foram campeões na etapa estadual A medalha de ouro veio depois de muito treino e em duas categorias Sub-14 e Sub-18 Agora, Daniele como explica essa conquista? Ah, não tem como É, treino muito treino muito treino mesmo Ainda bem que a timidez pela idade é apenas na hora da entrevista porque dentro da quadra de areia a jovem Três Lagoense se agiganta Já o Maurício relembra do título conquistado depois de muito treino e força de vontade Foi maravilhoso conseguimos pegar o pod de primeiro lugar Graças a Deus com muito treino dedicação força de vontade conseguimos conquistar o primeiro lugar Além do Maurício e da Dani a Kézia Rafaela de 13 anos conquistou o terceiro lugar no Sub-19 Para a técnica Ana Rita a projeção é para o futuro do vôlei de praia de Três Lagoas Foi muito bacana essa conquista para a gente que igual o Maurício ele já está acostumado já teve outros campeonatos super praia ano passado eles foram campeões inclusive com o parceiro baixinho nosso aqui também agora a Dani foi a primeira conquista dela primeiro título assim do estadual então é bem bacana por conta que são cinco anos de treino ela treina desde oito para nove anos então batalha bastante para começar a colher os frutos e para saber que precisa treinar cada vez mais nós temos muito a conquistar isso é apenas o começo mas pelo menos já dá aquele gás o título veio mas os treinos não podem parar de acordo com a técnica Ana Rita agora os atletas de Três Lagoas se preparam para o campeonato nacional com certeza porque a competição é justamente para isso e tem agora uma competição sub-19 Maceió que nós vamos tentar uma vaga pelo regional vamos ver se vai realmente marcar agora e vamos para cima e visando para o ano que vem para esses atletas tendo experiência tem muitos que estão começando agora igual tem outro atleta nosso também que pegou medalha e ficou em terceiro lugar não está aqui com a gente hoje na matéria mas ficou também então foi uma experiência bem bacana que até então ela não tinha no vôlei de praia e vai abrindo as portas e novas parcerias com outros atletas não precisa necessariamente jogar com atleta da cidade até por ser representar o estado então nós vamos fazendo teste ver até onde bate o atleta quando casa o atleta opa vamos dar uma atenção especial aqui e realmente é visando a longo prazo nós não pensamos no imediato jovens três lagoenses que estão conquistando seu espaço e já visando outros títulos sim muitos campeonatos tu querendo ir treinar que nós tem o centro-oeste para jogar agora classificar em primeiro lugar para ir para o brasileiro em Maceió esse é o objetivo de por enquanto olha que bacana o pessoal do vôlei de praia agora de areia participando aí também de competições importantes agora são sete e cinquenta e seis sete horas e cinquenta e seis minutos gente a secretaria municipal do meio ambiente de três lagoas comunica que a capacitação para os podadores será realizada no plenário da câmara municipal nesta semana tá nesta quarta-feira a programação começa sete e trinta e vai até o meio dia na quinta-feira a capacitação acontece das treze e trinta às dezesseis e trinta vai haver inclusive a entrega do certificado e carteirinha dos podadores que acontecerá no dia vinte e um em alusão ao dia da árvore às oito horas no Arena Mix tá é uma iniciativa aí do município e a secretaria recebeu sessenta e seis inscrições isso pra orientar para capacitar as pessoas que trabalham fazendo poda de árvore né pra evitar aquela poda radical pra evitar a poda errada é que a prefeitura de Três Lagos através da secretaria do meio ambiente vai oferecer esse curso de capacitação agora no dia catorze e quinze na Câmara Municipal sete cinquenta e sete eu quero mandar um abraço aqui também gente para o Andradina do bairro Paranapungá na audiência né um abraço pro Andradina do bairro Paranapungá sempre ouvindo nosso jornal e ele pediu pra gente mandar um abraço um abraço então viu Andradina obrigado a todos aí na audiência também quem mandou recadinho pra gente foi a Dina Andrade também a Senuir Cassiano muito obrigada pela sintonia Rodinei Gaspar o Clóvis Ribeiro também ele dizendo bom dia Ana Cristina no bairro Vila Alegre choveu ele tá falando que choveu sim lá no Vila Alegre viu a Tamara Barreto também na audiência ela diz bom dia Ana Cristina e toda a equipe aqui no Nova Americana choveu precisamos de mais chuva né estão fazendo tubulações aqui para o piscinão e pensa numa poeira né verdade né Tamara a chuva vem aliviar um pouquinho essa poeira aí na região do Jardim Americana que está recebendo obras de infraestrutura drenagem né para o sistema de captação de águas pluviais mas é importante também que o pessoal da Secretaria de Infraestrutura possa providenciar um caminhão-pipa né para melhorar a situação aí das ruas nessas regiões que estão em obras 7h58 Antônio Luiz agora é hora da gente saber quem foi o pré-selecionado para a final para concorrer 500 reais na próxima sexta-feira lembrando viu Antônio Luiz que na sexta-feira passada o sortudo a sortuda na verdade foi a Nilce Santos tá ela ouvinte do programa a locultura ela ganhou levou para casa 500 reais a Simone Alves do Pet Pesca foi a na verdade que venceu ela comprou lá também ganhou mais também 500 reais e a vendedora a Caroline Albuquerque ela também ganhou 200 reais olha aí todo mundo ganha nessa promoção a vendedora ganha a ouvinte ganha quem está comprando ganha que bacana né gente então está aí para a gente informando também quem venceu quem concorreu quem ganhou na verdade os 500 reais e para quem quiser concorrer agora na quinta-feira quem foi o selecionado de hoje Antônio Luiz o telefone final 58-85 é do Nova Americana é o Renato Ribeiro Sena parabéns Renato já está pré-sorteado é Renato Ribeiro Sena do bairro Nova Americana isso do Nova Americana então vai para a final na sexta-feira viu Renato para concorrer a 500 reais tem muita gente perguntando olha já fiz o cadastro posso fazer de novo pode fazer quantas vezes quiser né cadastra a família né cadastra a família inteira isso coloca CPFs diferentes até para eu ter mais sorte já cadastrou um CPF coloca outro CPF tá bom lembrando que a senha aqui do RCN Notícias é Rio Piscinas boa sorte para todos né é isso aí oito em ponto gente já estamos chegando a final do RCN Notícias desta segunda-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela tua participação para você que esteve conosco até agora eu desejo para você um ótimo início de semana que seja uma semana maravilhosa uma semana abençoada e a gente volta amanhã a partir das 6h30 tem mais uma edição do RCN Notícias até lá Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Vidro Box Rua João Carrato 1040 a melhor compra a melhor compra a melhor compra para nós dia